Olá, vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Big Farm History! Vamos começar aqui mais um dia desse joguinho. Se você não viu o episódio anterior, dá uma olhadinha na playlist, olha nos cards que eu vou deixar tudo certinho pra vocês. Galera, não é por nada não, tá? Mas o jogo tá muito incrível, tá muito bonitinho. É um jogo relaxante, tá? Não dá vontade de parar de jogar, é sério. É isso que eu sinto, que eu quero jogar o tempo todo. E eu tô aqui, vocês podem ver que eu tô invernada aqui jogando, né? Mas deixa o seu gostei e se inscreve aí caso você não seja inscrito. E vamos continuar aqui, a gente tem algumas missões pra fazer. Como vocês sabem, aqui é nosso diário, né? Muito bacana essa mecânica de ter um diário, né? Então vamos começar o dia. Deixa eu fazer carinho no nosso doguinho. A gente precisa, antes de mais nada, arrumar o galinheiro lá pra gente, né? Ixi, o uísque achou alguma coisa. Olha, galera, tá chovendo! E aí, uísque? Tá chovendo, primeiro dia de chuva aqui, ó. Será que a gente consegue... Não consegue fazer nada nas poças, né? É uma pena que a gente vai consertar o galinheiro com chuva, né? Mas vamos lá. Uma pena no sentido de que chover tá legal, mas... Pra fazer thumbnail, né? Difícil. Tá, eu tô falando com o Jacob, né? O Jacob, eu poderia talvez dar o godão pra ele. Vamos ver se ele ama. Ó, pelo menos aqui, as coisas que eles gostam é relacionado àquilo que eles fazem. Isso é importante, né? Outros jogos, às vezes você dá um presente e você imagina que eles vão amar e eles odeiam. O Jacob, fortaleia essa amizade sobre... Aqui, ó. Celeiro para galinha deveria ser galinheiro, né? Não tá tão mal assim, vai ser fácil de consertar. Mas a segurança dos animais é a nossa prioridade. Temos que fazer tudo certinho. Aqui é o Jacob e o Benny. Ah, oi, Val. Em breve você vai ter companhia aqui na fazenda. Oi, Benny. Os shepherds são muito generosos. Legal. Vamos focar no Celeiro, Benny. Do que precisamos pra consertá-lo? Posso começar, mas ainda faltam alguns materiais. Posso ajudar a conseguir os materiais que faltam. Isso seria ótimo. Dá pra conseguir tudo o que a gente precisa nas recompensas dos contratos do mercado. Certo, eu vou olhar os contratos e colocar a mão na massa. Vamos estar à sua espera. Ok. Deixa eu ver aqui. Conserte o Celeiro. Jacob e Benny me ajudam bastante, mas preciso obter os materiais exigidos. Eu não sei o que são esses materiais que eu vou precisar, mas como sempre eu vou dar aquela luteada básica, né, galera? Porque sim, a gente tem que cuidar disso. É muito importante fazer o lutezinho aqui, viu? Não deixem de fazer todos os dias, sempre que possível. Vou aproveitar pra consertar esse banquinho aqui que tá feio. Vamos lá. Ah, eu queria pular nessas poças aqui. Eu tô pensando sinceramente em plantar mais coisas aqui, né, já que eu não tô fazendo nada e vai crescendo. Deixa eu ver se dá pra eu comprar algum tipo de semente diferente. Olha! Adubo serve para ajudar as árvores a crescerem saudáveis. Tá, por enquanto não, né? E aqui tem como eu vender algumas coisas. Tá, eu vou plantar aqui, mas antes vou coletar. Agora que eu percebi que a gente tem aqui uma cartinha... Olá, colega. Você vive por aqui, não é? Da próxima vez, pode me trazer uns galhos? Preciso deles pra um projeto. Espero que possa ajudar. Oi! Tá, eu tô recebendo isso? Ou ele está me pedindo isso? Oi! As mensagens do bate-papo vão aparecer aqui. Vai em frente e diga oi. Conete com seus amigos para fazer visitas e ganhar mais recompensas. Que legal! Nossa, muito interessante isso aqui. Amei! Como é que eu volto isso daqui pra cá? Ask, ask. Deixa eu ver aqui se eu tenho que entregar pra ele. Sobre a Lidia. Eu vi o que você fez. Lidia tá mais feliz, obrigada por isso. Ela precisa de alguém pra conversar. Eu também acho. Nós nos daríamos muito bem. Não precisa ser você especificamente. Ai, Jacob. Só quis dizer que seria bom pra ela. Ela é tão querida, cuida da casa, cuida dos gêmeos. Tá bem, vou tentar me aproximar dela. Não foi isso que eu quis dizer. Não foi uma ordem. Não, não é da minha conta. Com licença. Tá bom. Então a cartinha que a gente recebeu, na verdade, é um pedido do habitante. No caso do Owen, que é aqui o carpinteiro. Quem tava consertando as coisas pra mim era o Jacob, né? O Jacob com o... Bem, o Owen aqui. Deixa eu ver se eu consigo entregar pra ele aqui. Esse pedido dele. Vou entregar um desse de presente. Vai dar ruim, né? Não, ele amou. Beleza. Ótimo. E como que eu faço pra entregar a comissão pra você? Aqui, ó. Sobre o seu pedido. Trouxe o que você pediu. Ganhamos aqui uma recompensa. Legal. Eu subi de amizade com ele. Que legal. Mais energia eu quero. Quem precisa de dente de leão e batatas, não é mesmo? Ai, que bonitinho. Ele deu palminha. Bom, viemos aqui pro quadro de avisos. Vamos ver o que temos. Olha, aqui, cada dia, né? A gente tem aqui como fazer umas recompensas. Só que assim, galera, essas recompensas aqui, vamos supor, a gente ganha algo a mais. Então, se eu fizer, tipo, cinco roxas, aí eu, né? Eu tenho que fazer cinco roxas, uma azul e uma verde. Tá aqui o numerozinho aqui em cima, né? Então, eu vou entregar aqui. Aí eu posso fazer uma azul. A roxa aqui, ó. Vou entregar. Tomara que venha mais roxa. É, vou ter que fazer essa daqui, verdinha. Ó, veio mais roxas. Faltam mais três roxas. Só que eu vou ter que ir entregando pra ver se desbloqueia a roxinha, ó. Desbloqueou a roxinha. Mais uma roxa. Tá, agora eu ainda vou ter que dar um jeito de entregar essas roxinhas. aqui pra ver se eu desbloqueio. Tá faltando um. Não, ainda não desbloqueou roxo. Veio outra roxa, a gente tem. Show! A gente completou aqui o quadro e agora a gente vai ganhar um bônus de atividade. Beleza. Muito bem. Show! Então, por isso que é importante ficar pegando os lootzinhos da cidade, hein? Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Aqui na cidade, eu não sei se eu tenho mais... Emily? Uai, o que é isso? Desejo enviar um pedido de amizade. Uai! Galera, se tipo... Isso aqui são pessoas que estão no lobby? É isso? Tipo, a pessoa que tá online aparece aqui pra mim? Vamos enviar um pedido de amizade aqui pra Emily? Então, tipo, na cidade, os outros players entram. Que legal! Caraca! Tá, vou me entregar um presente pro médico. Médico gosta de quê? Gosta de... Vou entregar pro médico essa flor silvestre aqui. Vamos ver. Ah, ele gostou, mas parece que não muito. Ah, ele gostou, gostou. Opa, aqui temos aqui o uísque. Ô, gente, então cada pessoa dessa daqui é um player, será? Acho que não, né? Bom, deixa eu ver aqui no quadro. A gente tem 35 pontos desse, mas não vamos gastar com nada ainda não. Falar com o prefeito? Tem alguma coisa? Não. Vou me entregar algum presente pra ele. O que o prefeito gostaria de ganhar? Uma flor dessas. Valeu. É, não sei se ele gostou muito, não. É, gostou mais ou menos. A senhorinha aqui, ó. Vamos dar... É... Outra flor pra ela. Nossa, eu me remexo toda, né? Nós costumem, gente, porque eu me remexo, porque eu fico cruzando as pernas em cima do... Eu fico sentando em cima das minhas pernas. Então tem hora que eu sento, aí canso, eu tiro e é isso. É... Vou dar uma flor dessas aqui, ó. Pra ela. Beleza? Aí que mais que a gente tem? Assunto sentimental sobre os contrastes do mercado. Você é demais? A cidade parece mais alegre agora com todos esses clientes novos? Não sei o que teria feito sem sua ajuda. Fico feliz em ouvir que as coisas estão dando certo. Tem mais alguma coisa que posso fazer? Aí não pergunta, não. Continua me enviando seus produtos agrícolas. Vou me certificar de que estejam em boas mãos. Recompensa, beleza? É... Eu vou voltar pra nossa fazenda, porque eu quero ver se eu consigo consertar lá o... O galinheiro, né? Vamos correr aqui pra nossa fazenda. Uai? Por que que tá brilhando ali? Não sei. Cadê o Jacob? Ué? Será que já veio? Vou dar um presente pro Benny. O Benny é carpinteiro, né? Vou dar o quê pro Benny? Vou dar um girassol pro Benny. Vai, Benny. Fala que você gosta. É, ele gostou, sim, razoavelmente. Viu? Mas e aí? Vocês já estão consertando? Deixa eu ver aqui. Conserte o celeiro. É... Jacob e Benny me ajudaram bastante, mas preciso obter... Tá. É... Aqui, ó. Ainda bem que eu rastreei, galera. Crie galinhas, gansos e coelhos, angorá neste celeiro. Cuide bem dos pequeninos. Ai, que bonitinho. A gente precisa de galho. Ó, eu entreguei na comissão. Vou ter que buscar galho pela floresta, galera. Que burrice é a minha. Vamos passar aqui na floresta. Depois a gente vai pra fazenda do Sherper. Tomara que tenha galho suficiente. Viu? Pra consertar logo o galinheiro. Meu Deus do céu. Me acha um galho agora. Entreguei tudo na comissão. Um galinho, seu moço, por favor. Whisky, acha um galho pra nós, Whisky. Eu sei que você consegue. Whisky, acha um galho. Você faz isso toda hora. É sobre isso, galera. Eu fiquei sem galho. Eu poderia comprar, né? Um galho. Mas acho que não vale a pena, não, galera. A gente espera. Enquanto isso, eu vou pegar os lootzinhos mesmo. E vai ter que ficar pro dia seguinte o conserto do galinheiro. Porque eu sumi com todos os galhos possíveis da cidade. Vou consertar aqui também, só de raiva. Ah, e eu vou voltar pra floresta. Pra coletar o resto dos itens que eu deixei pra lá. Um galho aqui. Um galho. Não, eu me emocionei. Tem um galho. Meu Deus, não tem você nada. Tem um galho aqui, ó. Tem um galho. Ah, agora eu vou deixar pra amanhã. Nossa, o galho tava aqui o tempo todo. E eu não tinha visto. Ai, meu Deus do céu. Galho. Agora eu não quero mais. Vou deixar pro dia seguinte que tá muita noite. Ui, evoluímos de nível. O que que vem? Batatas, energia. Vamos de energia de novo, pessoal. Vamos pôr o máximo de energia que a gente puder. Só que aqui vai subir, né? Eu costumo gastar toda a minha energia no dia. Pra que a gente aproveite o máximo, né? Só que agora eu já vou ter que dormir. Porque tá tarde já, ó. 10 e meia. Vou pegar esse tronco aqui antes de mais nada. 11 horas aqui, ó. Pelo jeito. 10 e 40. É 10 e 40. Ô, galera. Só antes de mais nada. Eu vou falar aqui com a... É... Acho que é a... Hanna, não é? Vou entregar a giz de cera pra ela. É, ela mais ou menos gostou. Oi, Hanna. Flores em troca de um sorriso. Muito obrigada por ajudar o Levi. Eu disse pra ele não brincar lá fora antes da tempestade. Meninos são tão burros às vezes. Eu só tô feliz que ele esteja melhorando. Então, eu queria dar alguma coisa a ele pra animá-lo depois de toda essa dor. Você pode me ajudar de novo? Não é mais uma missão séria que nem antes, mas seria muito importante pra mim. Claro, Hanna. Do que você precisa? Adoro flores. E queria dar um pequeno buquê de flores pra ele. É uma ótima ideia. Vou arranjar umas flores pra você. Que tipo de flores que você quer? Deixa eu só ver o Dogo aqui. O que o Dogo quer? Agora ele acha um galho pra mim, né? Criatura abençoada. E deixa eu ver aqui. É, eu não sei exatamente, mas eu vou pra casa porque já é 11h20, tá? É, como é que eu faço? Minha fazenda. Bom, o galinheiro vai ter que ficar pro dia seguinte. Infelizmente, eu comi muita bola. E... Ah, eu vou colocar aqui, galera, a nossa decoração do vasinho de flor, né? Fazer um carinhozinho no Dogo. Aí... Muito bem. Bom, pessoal. Eu acabei até deitando já aqui, né? Por hoje é isso. Espero que vocês estejam gostando do jogo, tanto quanto eu. Deixa seu comentário fofo. Deixa seu like aí também. Se por acaso você não for inscrito, se inscreve no canal. Eu gostaria de saber se tem alguém nesse vídeo que veio pro canal através desse vídeo em específico, né? Então, comenta aí também que eu gostaria de compartilhar esse momento com vocês. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!